A Secretaria Municipal de Educação abriu o cadastro para a educação infantil voltado para pais ou representantes legais de crianças de 0 a 5 anos de idade que buscam por uma vaga nas creches do município. O cadastro começou na segunda-feira, dia 7, nós vamos até o dia 11, das 8 da manhã às 5 da tarde, sem interrupção. É a certidão de nascimento da criança, um comprovante de residência que pode ser conta de água, luz, telefone e também o responsável da criança pode vir fazer o cadastro. A procura por vagas é grande durante todo o dia. Até mesmo mães que não precisam realizar o cadastro por já tê-lo efetuado compareceram à urca por falta de informação. Mas há quem precise muito destas vagas. Ariane tem duas filhas e precisa resolver esta questão para poder trabalhar e sustentar a família. Estou precisando muito destas vagas. E está com expectativa de conseguir? Estou. O mais rápido possível, espero. E você precisa dessa vaga para poder ficar ali para trabalhar? Para poder trabalhar, isso.